A coluna realmente, vamos falar assim, é a campeana de dores crônicas e existem várias causas para essas dores crônicas. Eu falo que a principal causa de dor na coluna é um desequilíbrio muscular, uma perda de massa muscular que vai ocorrendo e nós vamos falar sobre isso aqui ao longo da live, explicar o porquê que essa perda de massa muscular ocorre, uma fadiga da musculatura e isso vai levando a um desequilíbrio que sobrecarrega as articulações, sobrecarrega os discos, que são os amortecedores da coluna, que ficam localizados entre as vértebras, que são os ossos que formam a coluna vertebral. Além disso, a coluna tem uma característica que é por onde passam os nervos, que são responsáveis pela mobilidade. Então, os nervos que saem da coluna e vão para as pernas, vão para os braços. Então, assim, nós temos várias situações na coluna que levam. Eu falo que o seguinte, o joelho nós temos dois, mas nas vértebras são duas articulações. Nas vértebras são 33 vértebras que se articulam entre si. Então, estatisticamente falando, são muito mais articulações para sofrer. A sobrecarga, quando ocorre na coluna, as articulações são muito menores. Então, quando a pessoa tem uma sobrecarga de peso, seja por uma obesidade, seja por uma fraqueza muscular, seja por causa de postura inadequada, né? E durante, né? Você citou aí, muito interessante, a questão da amamentação, que a mulher passa muito tempo segurando o filho, em uma postura que nem sempre é adequada. Uma postura, isto. Isso, uma postura com a coluna curvada, né? Ou seja, com os braços segurando o bebê no colo. E, enfim, existem diversas situações aí que levam justamente a esse desequilíbrio, né? Ou seja, que, na verdade, toda doença é um tipo de desequilíbrio, né?